Música Olá, aqui é a Jaque, então vamos começar a colocar o nosso vinil na parede. Eu comprei então 5 metros de vinil rosinha, ele tem altura de 1 metro e 20. Você encontra em lojas de materiais para comunicação visual ou materiais para gráficos. Eu comprei na hspnet.com.br. Eu usei uma base de corte, essa verdinha, régua e estilete para poder cortar. Atrás do vinil vem uma impressão que tem uma marcação que vai te ajudar a cortar retinho. Eu sugiro que você corte no formato e na medida que você precisa para ficar prontinho para aplicar na parede. Eu fiz uma marcação que é mais ou menos a profundidade da minha mesa para determinar a partir dali uma descida na diagonal. Começo então a dobrar a diagonal e eu vou marcar bem para poder fazer o corte. Eu vou reforçar com o lápis em alguns pontos que eu não estou enxergando muito bem a dobra. E da mesma forma começo a cortar. Então vamos para a parede. Começo destacando um lado do liner. Você pode apoiar na mesa que vai ser melhor. Eu fiz na perna, mas daí rasgou um pouquinho do liner, o que dificulta puxá-la depois. Vocês podem ver que eu tirei a tomada, mas o ideal é que você tire somente se você tiver aquela tomada que tem uma tampinha. Que cobre e ajuda a deixar um acabamento perfeito. A minha não é dessa, então eu coloquei de volta. Você pode segurar o vinil apoiando com algo ou usando a fita crepe ou até mesmo alguém segurando. A parte mais importante é esse início. Você precisa ajustar retinho o vinil e garantir que fique certinho no ângulo de 90 graus com o rodapé. Assim você terá certeza que o vinil segurará certinho, sem subir e nem descer. Eu gastei um bom tempinho nessa parte. Depois de alinhado é só seguir puxando o liner e colando com um pano. Procure passar o pano do centro para frente e depois para cima e para baixo. Sempre indo também para frente, em movimentos diagonais. Cuidado para não empurrar muito forte, de maneira que você estique o vinil, porque senão ele vai entortar e enrugar. Coloquei minha tomada no lugar e vou com cuidado, porque o vinil corta fácil, abrir o local da tomada. Tomo cuidado de deixar um pouco por cima das laterais da tomada, para que eu tire o excesso só depois que o entorno estiver bem colado. Vou colando com a ajuda do pano, ajusto aqui e ali, vou puxando o liner até ficar tudo certinho. Com as tomadas que tem espelho de luz é mais fácil. Você consegue deixar o que fica feio bem escondido e consegue esticar melhor o vinil. Aqui fiz o melhor que pude, mas ficou pequenas ruguinhas. O bom é que dá para ir descolando o vinil e ajustando. Feito a tomada, sigo no mesmo movimento, puxo o liner, empurro com o pano, para cima, para baixo, para frente e é só seguir. Cheguei na outra tomada. Tiro o excesso do liner para não ficar pesando e vou contornar a tomada como da primeira vez. Depois de finalizar a colagem, faça o acabamento certinho das tomadas, removendo os excessos e tentando deixar o mais reto possível. Terminei então essa parede e foi assim que ficou. Da mesma forma, aplique onde mais você precisar. Se você quer acompanhar como vai ficar a decoração final do meu estúdio de criação, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com aquela amiga que vai amar a ideia de decorar com vinil. Beijo e até o próximo vídeo.